Eu... Eu... Você está conhecendo mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico? Hoje eu quero dizer que o tema é o seguinte... Lucão, eu não sei qual é o tema exatamente, não está aqui na introdução, velho. Cadê a nossa introdução maneira que você costuma fazer? Ah, você queria essa parte. É claro que eu quero, sempre que você não põe o peço, pô. É o que o Lucão falou que está começando a fazer uns roteiros mais pocket, sabe? Mais pocket. Isso. Tipo assim, com mais preguiça, né? Um jeito bonito de dizer com mais preguiça. Ou eu fazia o café ou eu fazia a introdução. Não, é foda. O Lucão, eu cheguei hoje aqui, Kaique, aí ele falou, olha só Primo, tem um café. Aí eu falei, puta, olha só, extra mile, Napoleão Rio na veia, mandou ver, parabéns. Eu elogiei ele, aí ele me dá uma dessa. Não, eu tenho que focar energia em uma coisa. Entendi, eu agregoi uma para tirar de outra, tá bom. Mas hoje estamos com convidados especialíssimos e falaremos sobre, acredito que um dos temas que eu mais amo, falar, participar, agir, atuar, estar próximo na face da Terra, da humanidade planetária. E aí estou falando planetária porque eu já ouvi essa palavra umas dez vezes hoje, achei incrível. E estou com um convidado incrível, Jamil Albuquerque, presidente do Mastermind. Seja muito bem-vindo, Jamil. É um prazer e uma honra estar aqui, Tiagão. E esse ambiente informal, essa maneira nova de comunicação, me deixa assim, de forma muito à vontade, porque é um jeito novo de se comunicar. Aliás, nós estamos tendo um jeito novo de convivermos com o mundo, né? E a comunicação foi o que permitiu que o ser humano se organizasse. Foi o que permitiu que o Homo sapiens sobrevivesse a todas as outras espécies similares a eles, né? Nós tivemos o Homo erectus de todos eles. O Homo sapiens foi o que sobreviveu por causa da comunicação. Através da comunicação ele conseguiu organizar suas sinapses cerebrais, construir aldeias, construir comunidades e sobreviver todas as intempéries. Aí que mais ou menos de ética nós temos registrado em torno de 12 mil anos. Ética de registro. Fora o tempo anterior de existência na Terra. Eu ia fazer uma pedra que vai ser tão ruim agora que eu não sei se devo fazer, mas acho que não. Se eu já estou me questionando, acho que deve ser muito ruim, né? Mas o Chão falou que faz sentido a comunicação. Porque minha mãe veio me ligar esses dias e eu falei Mãe, eu não falo mais pelo telefone, eu só falo em live. Abre uma live no Instagram e me chama lá que a gente conversa. Se eu for live, eu não quero participar. Só em live hoje em dia. A imagem vai junto agora, né? Cara, se a civilização ela conseguiu sobreviver por causa da comunicação, só uma pergunta é como que Link do Zelda conseguiu sobreviver há tanto tempo se ele nunca abriu a boca para falar em algum jogo dele, Kaique. É. Nossa, é verdade. Ninguém entendeu nada, ninguém jogou Zelda, ninguém foda-se. Tudo bem. É, porque ele criou uma comunicação... Porque ele não fala, pô. É, mas ele criou uma comunicação chamada comunicação semântica, que é a comunicação dos sentimentos. É do olhar, do gesto, do movimento, o corpo fala. Comunicação só fala. É. Comunicação na base da espada. Da espada. Já que ele está do meu lado, ele está me ajudando, está dando uma força aqui. É, ele construiu isso. E estamos também com Jason Albuquerque, vulgo Jason Albuquerque. E aí, Jason, obrigado por estar conosco também, velho. Obrigado mais uma vez, Thiago. Muito legal a gente estar aqui falando sobre esse momento novo, essa bagunça que a gente está vivendo, mas poder enxergar aí uma boa parte de organização e ver de que forma a gente pode sair mais fortalecido. Então, está muito legal. Obrigado. Tamo junto. E estamos aqui também com, acho que talvez uma das pessoas que mais entende e master mais na Puneo Rio, né? Na face da terra. Estamos aqui com o Kaique Lucão. São especialistas em trabalhar em home office. Muito obrigado por estarem presentes também hoje. Obrigadão, primo. A gente realmente está especialista, cara. Kaique, você está trabalhando mais no home office ou trabalhando menos? Eu estou trabalhando mais. Eu nunca fiz tanta coisa no home office na minha vida. Você quer o que? O café? É o café. É, ele apontou. O café que o Lucão fez aqui no Puta Miguel para justificar o roteiro ruim que ele fez hoje. Mas eu acho que vai ser muito constrangedor quando tudo voltar normal, porque a galera vai estranhar eu indo de samba canção trabalhar. Porque eu não vou conseguir mais trabalhar usando uma calça. 게feet Galera, oh você que tá ouvindo o podcast aqui, eu tenho um recadinho muito rápido, muito básico para você. A gente tá fazendo um desafio, né? Lembra que a gente fazia sempre às 5 horas da manhã, 5 e 6 e tudo mais? Só que a gente tá fazendo de noite. E se você não sei que planeta tá e não sabe que a gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo 9h57 da noite. E a gente já passou da metade do desafio, mas ainda dá tempo de você cair pra dentro. Então eu tenho um convite pra você que tá me ouvindo agora no podcast, tá? Vá lá no Instagram, tiago.nigro, se você ainda não me segue. Me siga no Instagram. E hoje, 9h57, eu estou ao vivo te esperando. Você não acredita. A gente tá com mais de 100 mil pessoas ao vivo todos os dias. Isso é muito maluco, né? É um puta movimento que a gente tá fazendo aqui no Brasil. É uma sensação de unidade, é uma coisa maior. Então espero você hoje às 9h57. E os conteúdos saem os mesmos pilares daqui. Ganhar mais dinheiro, investir melhor e gastar bem. Só que de uma forma diferente. Não deixa de participar hoje. Eu espero você. Tchau. E aliás, só uma introdução aqui. Eu lembro de uma passagem aqui que o Napoleon Hill estava entrevistando o Andrew Carnegie. E o Andrew Carnegie disse que o sucesso dele foi uma consequência do Mastermind que foi formado ali na vida dele. Se isso daqui enriqueceu uma das pessoas mais ricas da história, isso tem a ver até com grandes conflitos, isso deve ser uma parada importante, hein? Fora que muita gente não sabe, mas não é qualquer um que pode usar o termo Mastermind. Isso eu não sabia. Mas será que a gente pode usar o Mastermind, Kaique? Vamos perguntar pro Jamil? Jamil, a gente pode usar o termo Mastermind, Jamil. Você deixa a gente usar o termo Mastermind, Jamil? Tiago, e olha que, Kaique, que interessante você falou. Um dos pilares de sustentação de longo prazo é a ética. E a palavra ética quer dizer esteio do lar. Ou sustentação. Esteio é sustentação. Aquele pilar que sustenta toda a estrutura. Quando você fala ética empresarial, é a sustentação empresarial. Ética profissional, é a sustentação profissional. Ética do lar, é a sustentação do lar. Ética pessoal, é a sustentação da pessoa. Você pode alargar às vezes a moral, mas se você mexer na sua ética, você vai se perder do principal endereço na Terra, que é o endereço de si mesmo. Se você perde a ética, você perde esse principal endereço, que é a paz interior, é o centro de si mesmo. Então, você várias vezes já citou isso, que quem desvia da ética ali na frente dá... Passa no filtro do tempo. Não passa no filtro do tempo, que é o maior validador, é o maior inquisidor de todos, é o tempo. Então, na linha do tempo, você, o que você fez, Tiagão? Você passou a mão no telefone antes de começar a tua bateria e disse, Jamil, qual é o meu limite ético? Como é que eu faço? Até onde eu posso ir? Como é que eu posso usar? Então, você é autorizado a usar porque você antes procurou o caminho. Toca aí, Timmy, a gente pode usar uma sermagem aqui. A gente pode. É... Ah, garoto. Agora, quando vem, Kaique, para desenvolvimento pessoal, para metodologia, para comportamento, ela é uma marca registrada há muitas décadas. Ela entrou no Brasil na década de 70, através do seu Ismael, e depois veio para a nossa mão, no início dos anos 90. E estamos aí há quase 30 anos. Ela é uma marca registrada, é uma metodologia americana, ligada à Fundação Napoleão Hill, conteúdo, toda essa estrutura de treinamentos. Porque não se consegue transformar conhecimento em habilidade se não tiver metodologia. Se você não passar pelos cinco níveis, não se transforma conhecimento em resultado. A maior evidência disso é que nós conseguimos a proeza, a proeza de formarmos pessoas na universidade totalmente despreparado para o exercício da profissão. Porque eles conseguem dar a titulação, mas não passar pelos cinco níveis, que é o que forma a estrutura. Só deixa eu fazer uma pergunta só para esclarecer esse ponto. Eu posso falar que aqui a gente é um mastermind, mesmo que eu não seja autorizado, porque a gente é um grupo que tem a cabeça alinhada e tudo mais, a gente tem uma mente mestra, mas eu não posso ensinar alguém sobre essa metodologia por eu não ser autorizado pela Fundação Napoleão Hill, pela nossa estrutura, exatamente. É um grupo de maestria, uma mente maestra, uma aliança de mentes, isso é um conceito. Agora, quando vai falar mastermind, aí ela é uma marca registrada. Assim como, por exemplo, a diesel. Todo mundo sempre viu a palavra diesel e pode falar a palavra diesel, mas teve alguém que chegou lá e registrou com uma série de outros produtos e você não pode mais usar, não pode fabricar roupa com o nome de diesel ou qualquer óculos com o nome de diesel, relógio com o nome de diesel. Assim como o The Police. The Police, Polis que quer dizer cidade e CIA, Polícia que quer dizer organização da Polis, segurança da Polis, segurança da cidade. Alguém um dia resolveu colocar o nome de uma banda e depois banda não podia mais ter The Police. E alguém resolveu. Então, quando você segmenta uma estrutura, é por isso que tem que ter os governos, tem que ter os países, tem que ter as leis para poder organizar as sociedades. Porque qualquer sociedade sem regras está a um passo do caos. E aonde você tem o caos, você tem a barbárie. É só nós vermos alguns... Nós só temos um caso de um país no planeta que é a Somália, que não tem um governo instituído, constituído, e é o único país da Terra que tem até hoje a pirataria. Por quê? Porque eles não conseguiram se organizar. Então, quando alguém fala mal da política ou de políticos, na verdade é um neófito, é um inexperiente, porque faz parte, é necessário. Você tem que ter para poder organizar. Agora, isso aqui é uma mente maestra, uma mente de mestre, uma mente de aliança. E você falou muito claramente que com quem nós fazemos aliança vai definir o nosso tamanho. É, e só uma coisa legal, que quando ele falou da Somália, não é pirataria que está vendendo o jogo de Play 2 na feira, não. É pirataria de... O trafica no livro e PDF. É, o cara de barquito lá, maluco, ele invade o seu navio, me tranca na mão, é igual aquele filme do Capitão Phillips lá do Tom Hanks. É, hoje é o filme, aliás. Então, mas me fala algo, eu fiquei curioso. Você estava falando aqui sobre, pô, existem cinco níveis, né? Para você transformar o conhecimento e a habilidade. Bom, quais são esses cinco níveis, né? E dá para a gente pegar essa metodologia para a gente transformar conhecimentos que a gente pega em livros e outros lugares em habilidade de fato de aplicar na nossa vida? Quais são esses cinco níveis? Eu vou falar dois níveis para a gente fazer aqui, que é o que são usados aí em todo o modelo educacional. Em praticamente todos os modelos educacionais, são usados dois níveis dos cinco níveis. O primeiro nível é conteúdo significativo. Se você tiver conteúdo significativo, você tem o primeiro nível para transformar conhecimento em habilidade. E o último nível é verificação de resultados. O que as faculdades fazem? Eles passam conteúdo significativo. Você pode perceber que em qualquer curso online, em qualquer curso que você vai fazer numa faculdade, ninguém te passa besteira. Se passa o conteúdo significativo. Você olha e diz, uau, isso é muito significativo. E quando ele é uma educação formal, ele tem que verificar depois que é o último nível, verificar o resultado, verificação de resultado, que é a tal prova, o teste, né? Então, esses outros três níveis, você precisa experimentar eles. Quando se trabalhou lá em 1905, quando o Binet apresentou ao mundo o conceito de consciente intelectual, o famoso QI, ele media dois pilares da inteligência, o linguístico e o lógico. E aí você dizia assim, opa, matamos a charada de como nós vamos medir a inteligência dos seres humanos. E aí o mundo se deslumbrou. Um diz, uau, agora nós vamos fazer teste, agora nós vamos pegar as melhores pessoas da comunidade, da sociedade, vamos trazer para dentro dos muros das nossas universidades, nós vamos preparar essas pessoas através desses testes chamados vestibular, que a palavra vestibular quer dizer entrada, né? Barrar a entrada, vestíbula a entrada. Nós vamos trazer para dentro, vamos preparar essas pessoas, elas vão voltar para a sociedade, vão ajudar a sociedade, disseminar o seu conhecimento com a sociedade, vão transformar a sociedade, vão se dar em bem e serem felizes. Só que passaram cinco décadas e aquilo não se transformou numa realidade. As pessoas iam para lá, os mais inteligentes, sentavam sempre lá na frente, se eles acabavam ganhando as melhores notas, quando chegavam no mercado de trabalho, eles iam trabalhar de empregado para aquela turma do fundão, que era bagunceira, que colava na escola, que fazia tudo aquilo, ué, tem alguma coisa errada aí. Quando chegou em 78, foi levantada aquela tese de, pô, tem mais inteligência que isso aí. Depois o doutor Daniel Goleman, na década de 90, pegou tudo aquilo que estava sendo dito por múltiplos pensadores, que estavam questionando aquela inteligência, colocou embaixo de um guarda-chuva e chamou de inteligência emocional. E nós pensamos, opa, explicou, explicou, mas não solucionou a equação. Porque tem uma terceira inteligência, que é essa que Napoleão Hilf, que o método Mastermind faz, e por isso que tem que ser vivencial, por isso que ele é, que é a inteligência comportamental. E essa precisa passar por níveis. E por que cinco níveis? Porque é o número da maestria dentro dos elementos da criação. E, aliás, eu acho que é legal, a gente sempre fala no Primo que a galera vem atrás da gente porque eles querem o fruto, eles querem o resultado, né? E aí você falou que, pô, mas se você quiser saber qual vai ser o seu resultado, é só você olhar para a sua atitude, para como você está lidando com as coisas, seu comportamento e tudo mais. E aí é legal que tem uma equação que a gente mostrou alguma vez, acho que no Código da Riqueza, é que esse é o ambiente, mas a sua genética vão ditar a sua personalidade, né? Então, se você nascer numa família com instrução, com grana, com educação, com tudo mais, você tende a ter muito mais resultado do que se você fosse a mesma pessoa e nascesse num lugar desnutrido, sem dinheiro, sem educação, sem nada, né? E isso daqui vai, cara, modificar a sua personalidade, logo vai modificar também a sua atitude, o seu comportamento perante as decisões que você tem que tomar e logo você vai também mudar o seu resultado. E o que dá para você mudar aqui na equação é mudar o seu ambiente, né? E o seu ambiente tem muito a ver com você participar de um Mastermind, por exemplo, né? Você se aliar a outras mentes para você formar uma mente maestra, né? Agora, eu fiquei curioso aqui. Você falou de QI, né? Você falou de que é? O QI é a quociente intelectual, né? Que mede dois pilares. A linguística, a comunicação e a lógica, a matemática. Esse é o QI. Eu estava pensando aqui. A gente pode dizer que nosso Clube do 100K, os 100 primos, os 100 mil primos que estão lá online, todo dia, a gente está fazendo uma grande... Formando uma super mente. Uma super mente. Uma super mente. Aquela galera que está, tipo, saindo do seu conforto de assistir um filme, uma novela, para estar lá aprendendo conteúdo. Deixa eu até pegar um gancho aqui. Eu liguei para o Jamil, né? Acho que foi antes de começar o desafio. Foi antes de começar. Foi o primeiro dia. E aí foi muito legal porque o Jamil contou uma história. ele estava contando sobre a fundação da nação mais poderosa do mundo até hoje, Estados Unidos. E ele estava me contando que Estados Unidos foi fundado ali por 56 mentes que se uniram, né? Para formar o que se tornou Estados Unidos. De aqui a pouco eu pedi para o Jamil contar para a gente um pouco melhor, mas nessa linha, Caio, que se 56 pessoas fizeram isso, o que 100 mil pessoas são capazes de fazer, né, Jamil? E como que foi o negócio dessa aliança da mente-meça quando eles fundaram os Estados Unidos? Como que foi esse negócio, Jamil? O conceito mente-maestra, o conceito mastermind, ele existe através dos tempos e vem desde a organização lá do povo judeu, né? Que foi o único povo que deixou a estrutura organizacional do conhecimento, transferiu o conhecimento. Eu ouvi também uma vez que alguém falou, não sei nem se isso aqui é bíblico ou não, mas de que todo mundo que tocou no judeu de alguma forma, as nações enriqueceram, assim, todo mundo que de alguma forma interagiu com eles acabou pegando muito conceito, muita coisa deles e acabou... É, nós devemos muito ao modelo judeu, né? Nós devemos muito a quatro grandes civilizações, aos árabes que nos legaram a engenharia, né? Eles construíram, eles tinham as pirâmides há 4 mil anos atrás, aos judeus que nos legaram o registro do conhecimento, a única civilização antiga que deixou registrado a sua história por escrito. Nós devemos aos gregos o conceito da análise, né? De poder questionar a vida, uma vida que não pode ser questionada, é uma vida que não vale ser vivida, já dizia Sócrates. E nós devemos aos romanos as estradas que criou a logística e por isso a logística fez com que Roma transformasse-se no maior império da Terra que dominou por 1.200 anos a humanidade. Agora, por que que Roma é Roma? Por que que a Igreja Católica é a Igreja Católica? Por que que os Estados Unidos é os Estados Unidos? E por que que esses países são esses países? Porque eles conseguiram criar uma mente mestra. Então, Charles Haneu, quando foi o primeiro pensador a deixar registro nesse sentido, ele percebeu que o povo judeu tinha o Shekinah, que é a nuvem de Deus. O que quer dizer Shekinah? Onde Deus e o homem se encontram no mesmo lugar. Que depois você encontra também como a palavra egrégora, que é onde a força da Terra e a força do Universo se encontram no mesmo lugar. E ele entendeu que o Mastermind é quando os homens e os objetivos se encontram no mesmo lugar. Quando você tem um grupo de pessoas e um só objetivo, você cria a mente maestra, que ele chamou de o destino manifesto. O destino manifesto é o que norteia todas as grandes construções humanas da Terra. Por isso que você vê uma instituição como a Igreja Católica, que tem 1.700 anos, que até hoje é a maior instituição da Terra. Você vê Roma, a cidade eterna, que tem em torno de 2.800 anos, segundo alguns historiadores. Nós só temos três ou quatro países da época bíblica. Dois ficam ali na Europa, que é a Itália, exatamente, a Itália e a Espanha. E a Espanha com o nome de Espanha, inclusive, né? A Itália tinha o nome de Roma, somente eles se referiam a Roma ali, a Flor do Lácio. Então, são os países que se mantiveram porque eles souberam criar mentes maestras. E o povo que foi e fundou os Estados Unidos, que eram esses 56 homens, eles conheciam a história, eram grandes pesquisadores. Então, eles criaram um destino manifesto, liberdade e oportunidade. Qualquer pessoa pode vencer, desde que vença as suas limitações, vença a si mesmo e vença as dificuldades interpostas no seu caminho. Se vencer isso, ele vai construir uma grande história. Agora, você precisa construir alianças, porque se você não... Quem quer crescer tem que saber compor. E eles criaram uma grande aliança, que eles chamaram de o sonho, né? We have a golden ring. Nós temos um sonho dourado que construiremos um país de costa a costa. Na época, quando eles eram apenas 56 homens, eles tinham ali só aquela tirinha ali na frente do Atlântico. Por isso que toda aquela corrida americana foi em direção a oeste, a conquista a oeste. Porque eles tinham um objetivo principal bem definido, chegar lá no Pacífico. Porque eles queriam ter um país de frente para os dois maiores oceanos da Terra. Hoje, as pessoas se banham na Califórnia e é solo americano. E eles tiveram uma parte da Califórnia, eles ganharam na guerra, outra parte eles compraram no dinheiro. Porque eles tinham o objetivo principal bem definido. Então, essa estrutura de ter uma mente maestra, ela vem acompanhando a civilização ao longo do tempo. Depois, ela foi para a psicologia, o Carl Jung, na década de 40, ali, chamou de o inconsciente coletivo. E que tem um impacto muito grande, que é o somatório das mentes das pessoas. O inconsciente coletivo que o Jung fala, nada mais é que uma descrição academicista do mastermind, da mente maestra dessa aliança de mentes. O que você está falando, então, Jamil, eu quero tocar em dois conceitos aqui, tá? O primeiro conceito. O que você está falando é, o conceito do mastermind é um conceito que ele sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu, desde a antiguidade. Mudou de nome, de acordo com religiões diferentes, países diferentes, mas o conceito sempre existiu. E aí, hoje, a gente tem isso daí num termo, que é o termo mastermind, né? O termo mastermind. Mas aí, a pergunta que eu faço é, eu quero bater no segundo conceito. A gente está falando sobre, poxa, um grande segredo de sucesso, né? Se eu posso chamar de segredo, enfim, é você precisar formar alianças. Pronto. Para você poder, poxa, ter uma mente maestra, alguma coisa maior, para que juntos vocês formem uma terceira mente, que vocês cresçam e tudo mais. Mas a gente está partindo para o esposo, então, que sozinho o caminho é mais difícil. Muito. Né? Agora, por que sozinho o caminho é mais difícil, para não dizer impossível, no seu conceito, Jamil? Porque se você caminha sozinho, todo mundo vai tropeçar. Existe uma roda, quando o rei da Pérsia, Ciro, foi conversar com o grande conselheiro dele, e disse, por que a vida é assim? E ele disse assim, porque existe uma roda, ó rei. Creso, que era o conselheiro dele, existe uma roda, ó rei, que impede que aquela roda, chama-se a roda do destino, a roda da vida, que impede que um homem esteja constantemente só em cima, ou constantemente só embaixo. Não existe possibilidade de você, em um determinado momento, não passar por algum vale, por alguma dificuldade. E se você não souber lidar com isso, a hora que você está lá embaixo, quem é que vai te levar para cima? Você citou em uma das suas lives, que você perguntou para um grande homem de negócios no Brasil, qual era o segredo? E ele disse pessoas. Foi a Bíblia, Diniz. Falou pessoas. É. O segredo é, são pessoas. Então, se você trata bem a tua equipe, se você trata bem o teu time, se você trata bem o teu círculo íntimo, a hora que você levar a pancada, essas pessoas vão fazer o quê? Vão te levar novamente para cima, porque para elas é muito melhor que você esteja lá em cima do que lá embaixo. Mas se você não tratar bem as pessoas que estão perto de você, a hora que você leva uma pancada, as pessoas que estão ali vão dizer, opa, deixa eu sair fora e deixa ele se esborrachar sozinho. Então, é importante e fundamental que na roda da vida a pessoa saiba, a hora que ele estiver, que ele tropeçar, a hora que ele tiver uma dificuldade, a hora que ele tiver um desafio, vai ter mais gente para levar ele para cima novamente. A parte disso, que por uma questão estatística, ninguém nasce com os 17 comportamentos essenciais do empreendedorismo desenvolvido em si mesmo. Ele precisa ter outras pessoas que saibam lidar com outras coisas, porque às vezes uma pessoa sabe fazer uma coisa muito bem feita, mas não sabe fazer a outra. Você precisa ter o bobo da corte, você precisa ter o artista, você precisa ter o músico, você precisa ter o serralheiro, você precisa ter o que faz o santo, você precisa ter, quem sabe, fazer as coisas básicas. Então, nós precisamos ter mais braços e mais braços só se faz com alianças. Com quem nós fazemos aliança define o tamanho que nós seremos. O que o Chameu falou faz muito sentido, porque eu lembro no começo, quando eu entrei aqui no Primo, eu era outra pessoa, tinha outra cabeça e, cara, eu tropeçava muito, no sentido de fazer a coisa errada, não era muito confiante, não tinha um apoio até em casa e, cara, o Thiago meio que não desistia de tentar me ajudar e, na época, eu não entendia. Às vezes ele brigava por algumas coisas que eu fazia, às vezes ele falava que, tipo, não, cara, você consegue sei lá o quê e isso faz muito sentido que você falou que ia tropeçar, porque, tipo, se eu não tivesse alguém ali me ajudando a melhorar, porque, tipo, ele precisava de mim e eu precisava dele, eu não ia conseguir estar aqui onde eu estou, entendeu? Pô, realmente a aliança e as pessoas ajudam muito o seu meio. Você vai pegando emprestado o prestígio do teu líder. Dá um abraço nele. Mas é de verdade, porque, tipo, cara, é muito difícil quando você está começando e está querendo, tipo, mudar de vida e fazer alguma coisa e fazer tudo isso sozinho. Não, isso é muito foda, velho. E, assim, tem... Pô, eu já contei essa história algumas vezes, acho que no podcast eu nunca contei, mas, pô, o Kobe Bryant tem só uma passagem que acho que faz muito sentido perto do conceito que a gente está traçando aqui, que é o seguinte, aos 11 anos de idade ele nunca tinha marcado uma cesta e ele foi um dos maiores jogadores de basquete, né? Ele nunca tinha marcado uma cesta em nenhum jogo da escola e, aos 14 anos, ele era o melhor jogador de basquete do estado. Só que o que ele disse é que teve um evento que mudou a vida dele ao longo desse caminho que foi. Aos 11 anos de idade, quando ele tinha acabado de sair do campeonato na escola e ele não tinha marcado nenhuma cesta, o pai dele chegou para ele e falou, não importa se você vai marcar zero cesta dos 60, eu confio em você e vou continuar te amando. E, para ele, esse foi o conceito de, poxa, ele caiu e o pai dele que levantou ele. Ele levantou. Ele falou que isso aqui foi o gás que ele precisava, né? Então, realmente, quando você está sozinho, você vai tropeçar, todo mundo tropeça, mas se não tiver ninguém para te levantar, é foda, né? É. Então, por isso, você precisa ter mais gente em volta. É, porque tem uma máxima no direito que diz assim, quem defende a si mesmo tem um idiota como cliente, né? É isso. É verdade. Porque se você pensa que você é o universo, quem fala em nome de si mesmo comete vitupéria. Jesus nunca falou em nome de si mesmo e era o maior líder dos líderes, né? Então, se a pessoa começa a pensar que só ele é que tem a inteligência suprema, ele para em si mesmo. Ele fica pequeno, ele fica miúdo. É a mesma coisa que alguém que se arvora de fonte. Alguém que diz, eu tive esse pensamento, eu pensei, parece que inventou o mundo, o mundo só existe a partir dele, né? Ele se arvorou de fonte, ele tem que ter todas as respostas. Como ele não tem todas as respostas, ele começa a criar um personagem. Ele começa a dizer que ele teve um sonho, ele começa a dizer que ele criou não sei o quê. Daqui a pouco ele começa a virar um mentiroso, um hipócrita, porque ele começa a ser um praticar estelionato intelectual e aí ele vai cair em descrença rapidamente. Ou seja, quem quer crescer rápido demais, tropeça nos próprios pés. Quem pensa que vai começar grande, a única coisa que começa por cima, o único empreendimento que começa por cima é buraco, não é? Então, não adianta a pessoa querer fazer as coisas sozinho, porque ele vai tropeçar em si mesmo. Então, quando tropeçar, tem que ter alguém para lhe ajudar, para poder formar a sua aliança. Assim como o primeiro ser humano que existiu foi Adão, da raça adâmica. Ele tinha tudo. Quem tem tudo não precisa de ninguém. O que precisa de quem tem tudo? Precisa só de uma coisa, companhia. Então, ele precisava de companhia, você precisava do apoio. Nem que seja de uma companhia. Porque se você é o homem mais rico do mundo, mas é sozinho em cima de uma montanha, até uma montanha de ouro fica tedioso. E todos nós temos fraquezas, porque na maior montanha do mundo, o ser humano ainda estará sentado sobre a própria bunda, não é isso? Então, de qualquer maneira, nós temos as nossas fraquezas. A CIDADE NO BRASIL que te ajudam a prosperar, a ter sucesso, crescer. Esse é o grande motivo de a gente estar falando sobre esses conceitos. Mas vamos inverter aqui. Porque a maioria das pessoas, acho que assim, todo mundo gostaria de ser próspero, ter liberdade, ter opção. Mas a maioria das pessoas, para não dizer quase todas as pessoas, elas são exatamente o oposto. Elas não têm opção, elas são escravos da própria vida, elas fazem o que fazem por obrigação, elas não conseguem enviá-los no fim do túnel, elas odeiam o que elas fazem, elas provavelmente vão ter uma aposentadoria péssima, estatisticamente 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade. As pessoas sofrem o tempo todo, elas vão continuar sofrendo o tempo todo, e elas não têm ideia do que fazer. E a pergunta que eu te faço, então, é, ao invés de o que fazer para prosperar, e a gente está falando sobre um conceito aqui, que é o Mastermind, e que acaba englobando outros, o que essas pessoas fazem, que a gente pode dizer que é o grande erro dessas pessoas? Por que essas pessoas, que não conseguem, sofrem e etc., qual que é o maior erro, a maior burrada que elas cometem e que faz elas se manterem presas nessa vida medíocre que essas pessoas têm financeiramente falando? Sei o erro que ele está cometendo. Não está ouvindo esse podcast. Ah, esse com certeza é o erro, né? E não está entrando no Instagram para assistir o nosso desafio. Pronto. E é por isso que quem está ouvindo o podcast, você fala, mas que estranho, tem alguém assim, não? Porque eu, no podcast, não é assim. Não, eu não sou assim. Mas é bom o primo que está ouvindo aqui saber, para ele ajudar os amigos dele, ajudar os fãs dele. Aliás, tem uma coisa também. As pessoas que ouviram o podcast precisam compartilhar os podcasts, né, Kaique? Com a galera. É isso mesmo, é verdade. Precisa mandar o podcast com a galera. A gente sempre pede para dar like e compartilhar e se inscrever no nosso YouTube, mas no podcast a gente não tem que falar do tanto. É, tem que falar. Se você está ouvindo aqui, manda esse podcast para uma pessoa. É uma pessoa que você vai mandar. Não, pensa em mim, editando. Eu edito com minhas próprias mãos. É um trabalho, assim, artesanal. Então, cara, pensa em mim. Compartilho com os amigos. Já me ouve, vai lá. Em 40 anos estudando o comportamento nesta área, eu tenho 56 anos. Estudando o comportamento nesta área, eu percebi o seguinte, que nem todo mundo quer ser rico. Isso já está claro. Nem todo mundo quer ser rico. Agora, tem três coisas que todos os seres humanos da Terra querem. São elas, saúde, querem ter tranquilidade econômica e querem felicidade. Saúde, que é esta pujança da pessoa poder ir e vir sem sentir dor. Ela quer tranquilidade econômica, de poder pagar as suas contas, pagar as suas duplicatas, se quiser ir a um restaurante, comer o que tiver vontade. Ou seja, ela quer ter uma tranquilidade econômica. E ela quer a felicidade, quer desfrutar da caminhada da vida, desfrutar da vida. Porque felicidade não é prazer permanente. Algumas pessoas, e nós já ouvimos falar muito sobre isso, a felicidade não existe, porque existem momentos felizes. A felicidade existe sim, porque a felicidade é um estado de contentamento. Não é um estado de prazer eterno. Porque essa confusão faz as pessoas, às vezes, confundirem a própria existência. Então, dentro desses três conceitos, algumas pessoas ficam à margem disso tudo. E essas pessoas que ficam à margem desse banquete da vida, que é você poder ter essa tranquilidade econômica, poder desfrutar da vida, você encontra um erro em comum, que são pessoas que não têm um propósito bem definido. Essas pessoas que elas não sabem o que querem, e elas não definiram isso, o que querem. E por não definirem, não terem esse objetivo bem definido, esse propósito de vida, ela não sabe pra onde andar. Porque na vida é melhor você estar parado, olhando na direção certa, do que estar correndo na direção errada. Se você todos os dias der um passo só por dia, com todo o teu corpo, com toda a tua mente, com toda a tua intenção, com toda a tua vontade, um passo por dia em direção ao seu objetivo, você um dia acordará e estará entre os bem-sucedidos da sua geração. Muito legal. Agora, aí entra, então, mais um questionamento. Como encontrar seu propósito? Porque, já falei algumas vezes no podcast aqui, e hoje é meio que um absurdo que eu vejo acontecendo, que a galera vai em grandes eventos, e o tempo todo é, puta, escreve aí seu propósito. A pessoa não tem apoio de um propósito, ela começa a escrever uma coisa que ela não acredita, ela acha que é, se engana durante muito tempo, às vezes pega o propósito de outra pessoa, e como isso não é legítimo, não move ela de verdade, ela acha que está caminhando na direção certa, não está, e só está indo pra mais longe, que de fato poderia preenchê-la de alguma forma. Então, como encontrar o seu propósito? O propósito é aquela frase nuclear que atinge o núcleo do teu DNA existencial. Esse é o propósito. As pessoas confundem muito o propósito com missão. É muito comum a gente ver isso, as pessoas confundindo o propósito com missão. Missão, você tem várias missões na vida. Você tem uma missão familiar, você tem uma missão espiritual, você tem uma missão empresarial, você tem várias missões que você pode ter na vida. A missão vem de mensagem, de você levar uma mensagem, o mensageiro, para o pregador, o mundo é uma igreja, ele está sempre levando a sua mensagem. Então, você pode ter muitas mensagens e um só propósito. Agora, como é que você encontra isso? Lembre-se, o propósito é interno, a mensagem é externa, o objetivo é externo, as metas são externas, a visão, o que é uma visão, que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender. A visão é o sonho esquadrinhado, o sonho é a matéria-prima, que está lá no éter, é a matéria-prima da visão. Então, quando você esquadrinha o sonho, você coloca ele dentro da estrutura, do tempo, da estrutura, da forma, que é o como, e da estrutura do porquê, que é o espírito. Então, você esquadrinhou isso, definiu objetivos. Os objetivos vão passando ao longo do tempo. Em um determinado momento da tua vida, tu tem o objetivo de se formar, em outro momento, você tem o objetivo de se casar, em outro momento, você vai aumentando o teu objetivo. E uma das maneiras, muito interessante, para se chegar à origem da tua pergunta, é você entender o conceito do 10 vezes mais. A mente consegue acreditar nas suas metas até 10 vezes mais do que ele tem na sua realidade. Vou dar um exemplo aqui. Então, se você quiser uma meta que é 100 vezes mais, sua mente não consegue entender. A tua mente te trai. Ela finge que acredita. Você tem a sensação que está mentindo para si mesmo. Se tu tem uma bicicleta e sonha com 10 bicicletas, você diz, espera, 10 bicicletas, eu consigo, eu consigo. A mente acredita, ele é audacioso, mas a mente é crível para a mente. Cara, desculpa, só um peço aqui. É interessante isso. Acho que, obviamente, é delicado, você fala 10, é 10,1 vezes mais, é 11 vezes mais, é o que lá. Só que, para a nossa vida, não exatamente esse número, mas, pensa, Kaique, quando a gente começou, a gente foi lá e montou um treinamento, lembra? E a gente foi lá e, porra, você não lembra nem quantas pessoas a gente teve no nosso primeiro treinamento. Era pouca gente. E a gente não conseguiria imaginar naquela época quantas pessoas a gente teria fazendo um treinamento nosso hoje, por exemplo, porque um número hoje é muito mais que 10 vezes mais do que a primeira vez que a gente fez um treinamento. Mas a gente conseguia na época imaginar que a gente poderia dobrar, triplicar, mas a gente não conseguiria imaginar que a gente iria multiplicar por 100, por mil, porque era impossível na nossa cabeça isso daí, né? A gente iria acreditar, mas não conseguia. Você vai aumentando, você vai aumentando 10 vezes mais conforme você vai atingindo. Você atingiu, tem 5 bicicletas, sonhei com 10 bicicletas. Vamos manter nesse exemplo da bicicleta aqui. Você sonhou com uma bicicleta, eu posso ter 10 bicicletas. A hora que você tiver 5 bicicletas, você pode sonhar 10 vezes mais o teu 5. Aí você diz assim, pera, eu posso ter 50 bicicletas. Isso que ele falou é muito interessante, porque quando... Você vai aumentando o tamanho e a credibilidade da própria mente. Você vai expandindo a consciência. A gente sempre conversava de tipo, esse negócio de tipo, de o time inteiro tem que enriquecer e tudo mais. E quando a gente estava no começo, você falava, mas eu não conseguia ver que tipo, cara, é super possível. Você não conseguia que você ficaria melhorário. Hoje você fala, não, vai acontecer já. Eu não conseguia imaginar, tipo, não, dá para bater o primeiro milhão. Eu falava, cara, eu sei de onde eu vim, é difícil. Depois quando começou a ganhar dinheiro e tudo mais, você começa a tipo, eu vou falar, cara, é possível. É possível. Você quer ver o negócio? A gente passou por esse exemplo. A gente fez evento presencial dois anos e a gente vai fazer o terceiro esse ano, que não vai rolar agora. Primeiro ano a gente fez, foi... Mil pessoas. Mil duzentos. Umas oitocentos e pouco, aí veio mais de umas mil e pouco. Beleza. Aí a gente falou, no ano que vem, talvez a gente consiga bater e se estourar dez mil pessoas, que é dez vezes mais. Aí acabou que a gente botou vinte, só que assim, na nossa cabeça não era vinte, era tipo, mano, dez, que isso? E aí agora que a gente atinge esse número, aí na nossa cabeça a gente fala, velho, a gente consegue pôr cinquenta mil pessoas no estádio. Mas se fosse falar pra aquela galera que fez o evento pra mil pessoas, era impossível. É. Ir de mil pra cinquenta mil. Muito louco isso, Esse conceito, é onde a gente dentro do treinamento, o Mastermind, a gente vai dando, lá dentro do laboratório, a gente vai dando os passos bem definidos pra pessoa ir chegando. Aqui nós demos uma parte, que quem tá do lado de lá, que teus ouvintes são cem mil pessoas, duzentas mil pessoas, um milhão de pessoas. Quantas pessoas a gente tem? Então o segredo é ter um mentor, pra conseguir chegar mais fácil nos seus objetivos. Pra você ter a definição do mentor, é um momento muito importante na vida de um ser humano. Quem é a tua assembleia de vozes? Quem você ouve? Porque as vozes que nós mais ouvimos, são as vozes que nós mais falamos. Aquilo que nós mais falamos, é aquilo que nós mais traduzimos em ação. E as nossas ações, é que vão se transformar nos resultados, a ação efetivamente é a tinta do destino que vai escrever a nossa vida. São as nossas ações, é o nosso comportamento, as nossas reações. Então, quem nós ouvimos? Eu faço muito essas perguntas quando vou começar a trabalhar. Quem são as suas referências? Ou seja, qual é a tua geometria sagrada? Eu pergunto muito, quem são os seus heróis? Porque aí você, eu vi ali, o Capitão América, o Salvoar, a espada de Thundercats, quem são os seus heróis? Aí você vai pegando as virtudes do herói que vai te dando na sua mente, vai te dando o empoderamento. E quem são os seus mentores? Se você tem mentores que são pequenos, esses mentores vão te deixar pequeno, porque você é do tamanho das referências, do tamanho dos seus heróis, do tamanho dos seus mentores. Então, esta Assembleia de Vozes, que é a Aliança de Mentes, é fundamental, é um momento muito importante do ser humano, para ele poder chegar lá. É fundamental que ele consiga saber quem são eles. É muito foda. Mais uma dúvida, o mentor precisa sempre ser um cara bem sucedido? Porque muita gente tem, por exemplo, o pai, avô como mentor, a mãe, sempre tem uma figura, às vezes, na família. Ah, o cara é meu mentor. O cara não é milionário, não é bem sucedido. Mas você ama essa pessoa. Mas essa pessoa você ouve muito, assim, sabe? Tem muito isso. Eu tenho o meu filtro, eu tenho a minha resposta. Mas deixa eu ver o que eu já vi. Eu também queria saber se você pode ter mais de um mentor também. Porque isso pode ser interessante. Às vezes você tem, tipo, seu pai como seu mentor, mas você pode adicionar, tipo, você pode ter uma força-tarefa de mentores, tipo, além do seu pai, você consegue, tipo, um mentor para cada área, alguma coisa assim. Mas fala você para eu, por exemplo. Não, só o que eu vou falar é sobre... Eu tenho um filtro que eu criei na minha vida. Especialmente depois de, pô, crescer no nicho de finanças, comecei a ver que muita gente ensina sobre finanças sem nunca ter investido, sem nunca ter tido grandes resultados. Tem gente que fala sobre o assunto sem nunca ter... Não tem dinheiro. ...tido a vivência, sem ter dinheiro. E quer dar conselho. E aí eu tenho... Nunca casou e quer ser conselheiro de casamento. É, então. Aí você começou uma onda de coaches e, assim, eu não tenho nada contra coach. Pelo contrário, eu acho que coach é uma coisa incrível, desde que seja um coach bom, porque a maioria é meio zezão, né? Mas se o coach for bom, animal. Agora, qual que é o ponto? Quando eu comecei a falar de finanças, eu vi isso daí e eu falei, meu, eu criei um filtro. Eu tenho um amigo que me apresentou um conceito, o Richard, meu amigo, me apresentou um conceito do Taleb, que é o conceito Skin in the Game, da pele em risco. E esse é um conceito que o Taleb trouxe de um livro antigo, que agora eu não lembro qual é, que ele fala o seguinte, você não pode mastigar um alimento com a boca de outra pessoa, né? Isso daqui é o conceito da pele em risco. A sua pele precisa estar em risco. Então, eu criei um filtro para mentores. Eu só tenho mentores na minha vida que têm a sua pele em risco e que já tiveram grandes resultados e continuam tendo. São pessoas que passaram no filtro do tempo, que têm a sua pele em risco e tiveram resultado. Então, eu não posso considerar como mentor alguém que eu amo apenas, mas que não teve resultado. Porque, para mim, isso daqui, às vezes, é uma coisa que pode te confundir. Então, esse é o meu filtro para mentor. Eu só cinco pessoas que têm resultado e tem uma frase que a gente diz que não, ouça conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Mas seus mentores viraram seus amigos. Hã? Isso daí. Aí melhorou, né? É um bônus. Aí vieram para o Mastermind. Aí vieram para o Mastermind. É. Essa pergunta, assim, Kaique, Lucas e Thiago, o Jazon está aqui com a gente. Inclusive, o Jazon não para de falar. Jazon, por favor. A galera vai achar que o Lucas cortou suas falas. É que está interessante ouvir bastante isso, porque a gente, até o Jamil e eu, nós viemos conversando isso na boa parte disso no caminho, né? E colocar isso no momento atual. A gente está falando de mentores aqui, né? Agora, especificamente nesse momento. É um momento onde nós vamos ter que começar a enxergar de que forma os nossos mentores serão positivos para nós. Então, assim, ter um conceito do que a gente quer, aí entra com quem a gente vai se unir. Nosso Mastermind, criar aquela mente maestra. Qual é o objetivo principal? E quem vai ajudar a gente a chegar nesse objetivo principal? Sobretudo nesse momento. Então, criar esses mentores, ter esses mentores é importante. Assim, eu posso falar, meu mentor é meu pai. Eu posso dizer isso. Eu tenho esse conceito que você falou, skin the game, enfim. Isso é o que a gente construiu junto, né? Mas é um momento que as pessoas que estão nos ouvindo, a gente passa e fala, pô, o que eu vou fazer agora? Todo mundo pensa. O que eu vou fazer? A hora que acabar, a hora que eu puder sair, a hora que tiver todo mundo na rua, enfim. Que mentor que eu vou ter? O que eu vou fazer? Então, como que eu vou direcionar para os meus resultados isso? Então, é por isso que eu estou ouvindo bastante aqui, porque é importante para a gente poder, para a galera que está ouvindo no podcast, saber e ter o direcionamento aí. Show. O bom de ouvir, falar que é... Pô, Esse é meu filtro de mentores. Esse é meu ser. A pergunta do Lucas é assim, e o meu pai, é porque nós associamos mentores com referência. E aí, esta pequena confusão, às vezes, a referência são os pontos cardeais. Por isso que tem norte, sul, leste e oeste, ou seja, a geometria sagrada. Por isso que a igreja católica usa os cardeais, que são as grandes pontas de referência, para que não se percam, os grandes vigilantes. Então, o pai, normalmente, é uma referência. A mãe é uma referência. Às vezes, um irmão mais velho é uma referência. A referência que se fala é mais no sentido de, por exemplo, meus pais são pessoas boas, trabalhadoras, honestas, então, são minhas referências para eu ser assim. Da onde você busca os teus valores, que são as tuas verdades profundas, que é o grande motor da sua existência. Então, você pega sempre das suas referências. Por que a referência é o motor da existência? Por isso que nós temos sempre que pensar no planeta. Como é que nós andamos no planeta? Norte, sul, leste e oeste. Depois, tudo é uma variável dessa rosa dos ventos. É isso? Se nós não soubermos para onde estamos indo, nós vamos sempre se perder no caminho. Se você vai andar em uma rodovia que começa com um, por exemplo, se você vai andar na 101, você sabe que você está andando de norte e sul para o Brasil. Se você está andando na 116, ou você está indo para o norte, você está indo para o sul. Se você andar em uma rodovia que começa com dois, ou você está indo para o leste, ou você está indo para o leste. Se você andar em uma rodovia que começa com três, você está sempre atravessado dentro do país. Se você andar em uma rodovia que começa com zero, você está sempre saindo da capital do seu estado ou da capital do seu país. Então, quando você tem referência, você nunca se perde em um continente que nem o Brasil. Se você tem referência, você nunca vai se perder na vida, nem no planeta. Então, os pais, Lucas, a tua pergunta dizia, como é que é? O meu pai, ele é importante para mim, ele é meu mentor ou ele é minha referência? Ele é referência, porque é da onde nós pegamos a nossa direção. Então, nós pegamos os nossos valores, que é o motor por trás da nossa existência, porque a vida é o motor, a vida é o movimento, o universo é movimento. Se nós nos movimentamos, nós estamos indo para algum lugar. Para que lugar nós estamos indo? Isso é sempre essa pergunta a fazer. Agora, para onde nós estamos indo? Aí entra o mentor. O mentor é quem chegou aonde você quer chegar. Um dia pode ser que você alcance o tamanho do teu mentor. E aí você encontra o mestre, porque o mestre é aquele que te acompanha na jornada. Então, é tipo um exemplo do Tiago. O Tiago, ele leu um livro do Flávio Augusto, que virou o mentor dele através de um livro. E hoje, ele é o brother do Flávio Augusto, que manda um ato para o outro, e um manda o jato para o outro, e eles se visitam e comem pizza. E comem pizza juntos. Ele virou o meu mestre ou meu amigo, então? Ou meu mentor? Ele é o teu amigo e hoje é o mestre, porque vocês andam junto, porque você caminha com o mestre. Olha, legal esse conceito. O mentor vira mestre. Quando ele passa a te acompanhar, é isso? Quando ele passa a andar junto contigo, te acompanhar. Então, você pode ter um mentor, por exemplo, se o Tiago me ensinar tudo o que ele sabe, um dia eu vou andar lado a lado com ele. A gente tem aqui a referência. Aí a referência, você pode ou não, mas você tem mentor, pode ser a mesma coisa ou não. Uma referência pode se tornar um mentor e pode se tornar um mestre. O Jazão falou aqui, deu essa situação familiar. Porque desde quando ele estava aprendendo a falar, eu estava caminhando e ia. Eu fui pai muito jovem, eu tinha 22 anos. Então, ele está junto, vem junto. Ele foi crescendo junto com o pai. Então, o pai vai sendo a referência, o pai vai sendo o mentor, o pai vai sendo o mestre, o pai vai sendo o amigo. Qual que é aquele filme lá do cara que faz a posição lá para lutar o Kung Fu? É Karate Kid? Karate Kid, é. Por exemplo, tem o cara lá que treina o menino, qual que é o nome? O Sr. Miyagi? O Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi. Treina lá o cara e tal, só que no final das contas, se eles forem tirar um fight depois, ele vai dar um pau no mestre Miyagi, no Sr. Miyagi, não é? Só que nesse momento, então, o mestre Miyagi, ele é o mestre de fato, não é mais o mentor. Ele está acompanhando o cara mesmo que ele já cresceu, está melhor que ele. Já fica maior que ele, às vezes. Mas você precisa de um mestre, né? É. É referência de boxe também, Zé. Boxe, UFC, né? A maioria dos mentores, eles são ex-lutadores, que eles sabem as técnicas e tudo mais, só que, tipo, eles não conseguem, tipo, lutar com seus... Com seus pupilos? É, seus pupilos mentorados. É. Eles viram seus mestres. Gaí, para a gente pegar uma referência que é 91% do brasileiro, que é o cristianismo, né? Que é o mestre dos mestres, né? Que a investidura de Jesus Cristo como mestre dos mestres passa por uma questão muito elementar. É, todos os calendários, todas as agendas se ajustam à agenda de Jesus Cristo. Se todas as agendas se ajustam a uma agenda maior, é porque ele é o maior, é isso? Só isso já mostra que Jesus é o maior líder do Ocidente. Só esse conceito gerencial. Segundo, não existe civilização sem religião. Quem falar civilização é religião. Quem falar o contrário é um neófito inexperiente que não tem capacidade de leitura nenhuma. Então, Jesus Cristo, que foi o mestre dos mestres, qual foi o último processo de dele? Quando ele disse, vão por todo mundo, espalhem a boa notícia que o Filho de Deus já nasceu na Terra. E vocês farão ainda coisas maiores do que eu fiz. O homem tinha ressuscitado mortos, o homem tinha ressuscitado a si mesmo, o homem tinha feito milagres que, segundo o biógrafo dele lá, João, diz que nem que se escrevesse todos os livros da Terra conseguiriam registrar todos os milagres dele feitos ali. E ele disse, vocês podem fazer coisas muito maiores. Ou seja, quando é que o mestre se torna mestre? Quando o discípulo torna-se maior que ele. Deixa eu anotar. Anote. Então, o mestre vira mestre quando o seu discípulo... Faz coisas maiores que ele. É, o Tiago, e Kaique, Lucas e Jason. Esse é o momento que o mestre também vai se sentir que a sua missão atingiu o que ele queria. Que é contribuir com a evolução da humanidade. É a melhoria contínua da humanidade. Uma geração vai passando para a outra. Por que você sempre vai ter conflito com os teus pais? Porque se o teu pai for perfeito, você não vai melhorar nada em genética, nem emocional, nem física. Star Wars total, né? Star Wars total, né? Cariaço. Star Wars. O 9 ficou incrível. Você não achou que aí, né? O Lucão deve ter gostado muito. O Lucão, ele finge ser fã de Star Wars. Você sabe disso, né? Ah, é? Ele faz essas tatuagens, é só de brincadeira? É, ele assistiu três filmes só e o resto ele renega, né? É, várias. Eu tô um pouco preocupado. Tô um pouco preocupado porque assim, cara, um episódio desse de peso, com tanta informação, com tanta coisa que agrega valor, cara, não é barato de fazer. É, lógico que não é barato. Você vai trazer uma galera à testa do Mastermind aqui, não dá, velho. Você acha que uma corrida de rápido, de patinete, pegando a BR-101 é barato? Não é barato. Não é barato. Eu tô preocupado. Como que a gente vai fazer pra apagar esse episódio, Caio? Não, o Gui já tá com um miógrafo ali. Quem é da antiga geração sabe que é um miógrafo, tá passando álcool ali pra começar a rodar os boletos. E a gente tem o grande paga-nós, que as empresas desse podcast são Rappi, Diesel, The Police, que é a banda que o Jamil falou, Kobe Bryant, YouTube, Spotify, Capitão América eu coloquei como marca, igual o Thundercats, que eu não sei quais são os produtores. Flávio Augusto, Star Wars, da Disney. Mas agora eu tenho um pedido especial que não é pra mandar um boleto, é só mande pra gente uma máquina, a gente não vai mandar um boleto, que é a Café na Express, porque esse café do Lucão não dá. Olha, Lucão, tá criticando o seu café. Então por favor, no Expresso, não pague nossos últimos boletos, mande uma máquina pra gente. Mande uma máquina no Expresso aqui. E claro, nosso grande paga-nós é o Mastermind do Jamil. Mastermind.com.br Não é o Mastermind, é o mastermind.com.br É o mastermind.com.br Tem o Rzinho, Mastermind Rzinho, que é o Registrate, não é não? Tem, tem Rzinho, é registrado. Então, muito bom. Jamil, como faz pra encontrar vocês aí nas redes sociais? Jamil Albuquerque no Instagram, Jamil Albuquerque no Facebook, mastermind.com.br. Posta vídeo sempre, Jamil? Postando, começando agora, nesse novo momento. Tem que postar vídeo. Jazon Albuquerque. Dois vídeos por semana. É, agora ele tá começando a colocar lá, o pessoal fazendo e abastecendo o canal do YouTube dele. Que é Jamil Albuquerque. Que é Jamil Albuquerque no YouTube também. É. Muito bom. E o teu? No Instagram é arroba jazon Albuquerque. Tô lá. Jazon. Jazon. Com o Jason. Com o Jason. Jason Albuquerque. O meu tem a bandeira do Brasil lá, Jamil Albuquerque, arroba Jamil Albuquerque, bandeira do Brasil. E pra você achar, se você quiser comentar ou elogiar esse podcast, é só ir lá no nosso Instagram, oprimo.rico. Vai ter uma thumb bonita. Aliás, o Lucão, ele é ligeiro, né? Pegou as fotos que ele tirou em alta agora. Não. Já postou ali. Já gastou. Já gastou a foto já. Você vai lá no Instagram, oprimo.rico, e deixa seu comentário, seu elogio, fala que o Lucão tá ficando cada vez mais magro. Oh, pera aí, gente. Vou ser sincero aqui. E se você não gostou desse podcast, é só mandar um e-mail pro eu não quero ouvir sua crítica, arroba oprimo.rico.com.br. Muito bom, o e-mail é muito... Pode mandar. Deixa eu só me defender, porque é o seguinte, eu usei aquela foto porque eu emprestei meu HD pro Kaique e ele não me devolveu. Ah, e ele mandou uma mensagem perguntando se ficou em casa e não ficou em casa. Então, eu tô preocupado. Todas as informações secretas de 30 anos de primo rico estão lá. Ferrou, cara. E agora? É, então. Pois é. Então é isso. Então, espero vocês no próximo episódio de segunda-feira e tchau. É isso? É isso. Ô, galera, é o seguinte. Eu não sei se vocês já ouviram aí. Vocês já ouviram, eu acho. Tem um rap que tá rolando no mercado financeiro e tal. Aí eu fui atrás do cara e descobri que ele chama MC Balela. E aí a gente trocou uma ideia. O cara é muito gente boa. E aí chegamos a uma conclusão. Por que ele não pode fazer uma musiquinha para cada episódio do PrimoCast? E ele fez uma aqui. Ó, Kaique e Lucão, já vão se preparando aí que fala de vocês e sobra até pro Gui. Ó, ouve aí. E, primos, vê o que vocês acharam. Depois fala pra gente na thumb, na fotinho desse episódio. Ouve aí. Salve, primos. MC Balela tá em casa. Time foda. Yo, 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 yo. Bem-vindo ao PrimoCast. Aumenta o volume, vamos te fazer brilhar. Igual um vagalume. Você pode enriquecer, triplicar o seu salário. Vai vender o que quiser melhor que o João Apolinário. Se liga no episódio, presta muita atenção. Se você quer ficar rico, nunca ouça o Lucão. Nós sumidas ao contrário, todo mundo sente dó. Comprou Saraiva caro e hoje é só o pó. Por isso tá fudido e só usa roupa véia na carteira. Só tem bomba na garagem e uma areia. Aguenta, meu parceiro, que o tempo ruim já foi. Espera 30 anos pra poder lucrar com a Oi. Jesus e o longo prazo são a sua salvação. Seu negócio é podcast, esquece as ação. Respeita o seu estilo muito mais que o do Kaique, que só compra ação na baixa e vende no repique. Nunca leu o Warren Buffett, mas adora um buffet. Sua carteira é igual do Primo, Ctrl-C mais Ctrl-V. Se eu pulo um buraco, ele vem atrás de mim. Parece o Cauê Moura, só que na versão izin. Também tem um carinha, correria e muito fera. Com os bracinhos tatuados, Justin Bieber de Taquera. Trabalha pra caralho e ninguém tá nem aí. O Kaique leva fama, mas o trampo é do Gui. Esse time é da hora, só moleque e gente fina. Agora um toquezinho feminino com a Camila. Que organiza o espetáculo pra gente não ter susto. Queria tá na Disney junto com o Flávio Augusto. O dólar lá embaixo e geral rachando o bico. Um salve pra quebrada, um dia eu vou ser rico. Um dia eu vou ser rico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.